Se você está pensando em trocar de smartwatch ou quer fazer um upgrade de uma smartband mais básica para um relógio com uma tela um pouco maior, chegou no lugar certo. Nós organizamos uma lista por preço pensando em modelos custo-benefício para você entender qual que se encaixa melhor no seu uso e no seu bolso. E claro, se você gostar de qualquer um deles, tem links para todos aqui na descrição, aqui embaixo. Tem também um link para o nosso grupo de ofertas e para o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão que funciona no computador ou como aplicativo Android para comparar preços, testar cupons automaticamente e criar alertas. Com isso você tem o kit todo para pagar mais barato na internet. Dá uma olhada aqui embaixo e bora para o guia. Se você não é exigente, quer um relógio para ver notificações e não quer pagar caro, o BPU da Amazfit é a melhor opção. Ele é pequeno, confortável e pode ser usado para te ajudar a monitorar diversos exercícios, além de permitir um acesso mais confortável para as mensagens e notificações, afinal ele tem uma tela maior do que as smartbands tradicionais, só que ele tem o preço muito parecido delas. Vale comentar que esse relógio tem um pouco mais de borda ao redor do display, mas isso quase não influencia no uso, já que na maior parte do tempo o conteúdo é exibido num fundo escuro, que passa a sensação de que a tela ocupa todo o espaço do corpo do relógio. O seu ponto mais forte é a sua bateria, que dura aí umas duas semanas de forma confortável, mas você também não tem tantas funções assim e é uma tela bem básica, que não consome tanta energia. O preço abaixo dos 300 reais é um grande atrativo, já que nem sempre vemos produtos desse tipo com esse valor. Agora, se você quer fazer exercício fora de casa e faz questão do GPS, a melhor opção é pegar o BPU Pro, que está entre 70 e 100 reais mais caro, por trazer esse recurso extra. Só lembrando que até por isso ele vai gastar mais bateria, tá? Esse GPS vai consumir mais. O próximo modelo é focado em quem precisa de um relógio mais completo e com maior integração com o celular. Nesse caso, o jeito é pegar o Galaxy Watch 3. O primeiro motivo é que ele está abaixo dos mil reais, o que é muito bom para um relógio tão completo como esse. Ele adiciona bem mais funções, ele pode fazer e receber ligações, responder notificações direto pelo relógio e traz até funções de saúde, que a Samsung tem em modelos mais recentes. O Galaxy Watch é realmente um smartwatch, ele é inteligente e ele faz tudo o que esperamos de um relógio desse tipo, como rastrear os exercícios com muito mais precisão, acompanhar o seu sono, seus batimentos e muito mais do que o BPU tinha. O Watch 3 também é o último relógio da Samsung que tem o sistema Tizen puro. De um lado, todos os novos modelos já usam o Wear OS, que é desenvolvido em parceria com o Google, então esse aqui pode não ter recursos mais recentes no futuro. Por outro lado, ele ainda permite o pareamento com o iPhone, podendo usar todas as funções com o equipamento da maçã. O ponto negativo desse relógio e de qualquer outro smartwatch mais completo é a sua bateria, que tem uma duração de um dia e meio, caso você não faça exercícios com ele. Só que diferente do Apple Watch, esse relógio tem compatibilidade com o carregamento Ti, podendo ser recarregado em qualquer base sem fio ou até mesmo na traseira de um smartphone Samsung que tem esse tipo de função. Eu gosto do design mais clássico, da caixa de 45mm e da coroa giratória para navegar no sistema, mas a pulseira de couro de 22mm é um ponto fraco para quem tem um uso mais esportivo. Nesse caso, é só você trocar a pulseira ou pegar um Galaxy Active 2. Ah, e antes da gente continuar com os outros modelos, não esquece de se inscrever por aqui se você está gostando do guia e claro, dá uma olhada lá no nosso grupo de ofertas, está tudo aqui embaixo no vídeo do YouTube, então deixa eu continuar. Outra opção de relógio redondo e com boas funções é o Huawei Watch GT3. Ele tem uma cara muito parecida com o Galaxy Watch Active 2, com o vidro em 2.5D e curvas nas bordas, mas ele traz o Harmony OS como sistema operacional. A empresa prometeu uma integração total entre relógio e smartphone, mas por conta das proibições que existem entre o Huawei e Estados Unidos, claramente isso não vai acontecer. O sistema é bem elegante e bonito, eu gostei do relógio. Só que o Huawei faz o seguinte, o aplicativo saúde ele pareia bem com os celulares Android e funciona, mas você fica limitado ao que veio instalado nesse equipamento, já que não existe ninguém muito interessado em trazer aplicações para o Harmony OS, isso que é o engraçado. Então você tem aplicações que são boas, mas a atualização e a possibilidade de colocar mais é limitada. O diferencial desse modelo é que ele tem uma grande bateria e um ótimo GPS. A tela também é bem bonita e o Clayton tentou usar esse relógio por algum tempo e assim como o Calmon, eles tiveram problemas, mas problemas diferentes. O Clayton afirma que o relógio ficou desconectando do iPhone sempre, obrigando ele a refazer as configurações do relógio do zero, o que é extremamente inconveniente. Já o Calmon sentiu falta de uma precisão maior na questão dos dados de exercício. Portanto, você deve levar isso em consideração na hora de comprar o relógio e de preferência usá-lo como um Android. O ponto é que por esse preço, um Galaxy Watch 4 ou até o 5 valem mais a pena. Eu coloquei ele nesse guia aqui para quem gostou da cara dele, gostou da bateria que é realmente um pouco maior e da capacidade do GPS, afinal ele consegue entregar isso. O único problema é justamente os detalhes do exercício. Agora, se você tem um iPhone, o jeito para você garantir uma integração completa é pegar um Apple Watch. Pois é, esse é o jeito fofo da Apple de te manter preso no ecossistema deles. O Apple Watch SE tem um corpo quadrado com um pouco mais de bordas ao redor da tela do que os modelos concorrentes. Ele também corta recursos, como o eletrocardiograma, que para algumas pessoas é importante, mas mantém o essencial, como o rastreio de exercícios muito bem feito, o batimento cardíaco e o GPS. Diferente do Huawei e do Galaxy Watch, o carregamento sem fio desse relógio é proprietário, te obrigando a sempre usar o acessório que vem na caixa. E é muito fácil você ter problema com equipamentos que não sejam oficiais. Além disso, o carregamento é lento e a bateria não é tudo isso. Testando aqui com o pessoal do trabalho, deu para perceber que o Clayton é sedentário, porque com ele o relógio durou de dois a três dias. Mas para mim, que faço mais exercícios, geralmente eu consigo acordar com ele em 100%, dormir e no outro dia de manhã eu já tenho que carregar de novo. Então sim, ele dura mais do que um dia, mas se você usar demais, ele não pode chegar até o final do dia. Isso daí é um problema. Entre as opções que a Apple dispõe atualmente, ele é o que mais faz sentido por conta do seu preço. Se você quer algo com carregamento mais rápido e com eletrocardiograma, você já tem que pular para o Siri 7. E se a diferença de preço deles estiver grande, eu acho que não faz tanto sentido assim. Mas calma que eu ainda tenho uma opção que é o melhor dos dois mundos, tanto para usuários Android como iOS. O TicWatch 3 Pro Ultra GPS, com esse nome enorme, roda o sistema da Google, só que sem muitas camadas por cima do software. Ele se conecta pelo app da própria Google, sem necessidade do aplicativo da fabricante, e consegue entregar todas as funções que você espera. Além disso, ele tem uma segunda tela que é parecida com as de calculadora, o que faz com que ele consiga economizar bastante energia, durando cerca de três ou quatro dias com uma única carga. Assim como os demais chineses, ele carrega com um adaptador proprietário, mas o tempo de carregamento é bom. Alinhado então com a duração de bateria maior, ele tem uma ótima combinação. Obviamente, não dá para responder mensagens com ele conectado ao iPhone, mas funciona com todos os Androids. O teclado é confortável e estranhamente preciso, funciona. Para exercícios, o relógio até que vai bem, consumindo pouca energia a mais com o GPS ativado, mas sendo pouco preciso na hora de desenhar o seu trajeto no mapa. O problema é que esse é o único da lista que não possui representação oficial aqui no Brasil, o que pode fazer o preço dele flutuar bastante, e ser mais complicado de reparar caso dê algum problema. Mas ele consegue ser completo e inteligente. Agora, para quem quer o melhor do mercado nesse momento, não tem como falar de outro relógio que não seja o Galaxy Watch 5. Tá, assim, na verdade tem sim, é o Galaxy Watch 5 Pro, mas ele está muito caro para a gente recomendar. E dificilmente vai sair alguma promoção boa ou bastante para compensar o investimento. Agora, o Galaxy Watch está saindo por R$ 2.000,00 ali em média, R$ 1.955,00. Enquanto que o antecessor está por mais ou menos R$ 1.200,00. O que me leva a crer que na Black Friday, o modelo de 2022 pode estar com preço interessante. Esse modelo, o Watch 5, ele ganhou um sensor de temperatura e a bateria também está melhor, além de ser a segunda geração da fusão entre o Wear OS e o Tizen. O ponto é que ele apresenta melhoras bem pequenas quando comparado ao seu antecessor, o Watch 4. É por isso que eu recomendo os dois relógios. O Watch 4, que está com preço legal agora, mas que pode sair do mercado, pode não estar disponível na hora que você estiver vendo esse vídeo. E o Watch 5, que provavelmente vai entrar com uma promoção legal ali na Black Friday e deve baixar de valor com o tempo. Eles são relógios muito parecidos e que você vai ter que ficar de olho. Afinal, eles são perfeitos para quem já tem um smartphone da Samsung. Os dois contam com eletrocardiograma, pressão arterial e tem funções específicas para funcionar com o celular da sul-coreana. Então, se você é dono de um Galaxy, um Watch 4 ou um Watch 5, são sem dúvida a melhor opção de compra para você ficar um bom tempo sem preocupação. Agora, quando passamos para a Apple, não dá para recomendar o modelo mais novo. O Series 8 está o dobro do valor do modelo de 2021. A única função realmente útil para esse sensor de temperatura no Series 8 é o acompanhamento do ciclo menstrual ou período de ovulação, que pode ser bem legal para quem precisa disso. Se você, para resumir, é que nem eu, homem, o Series 7 vai resolver e ser quase metade do preço. Afinal, o processador é o mesmo e o que importa por aqui é que essa tela tem menos bordas quando comparada com o SE e o carregamento desse relógio aqui é muito mais rápido do que o outro modelo que a gente recomendou. Se o preço deles estiver muito parecido, Apple Watch SE e Series 7, pegue o Series 7, porque esse carregamento vale a pena. Mas se você precisa economizar ou a diferença estiver grande, é mais fácil chegar com o modelo SE. Bem, no fim, hoje temos muitas opções de smartwatch no Brasil, desde R$ 300 até R$ 6.000, R$ 8.000 agora com o Apple Watch Ultra. Mas os modelos que a gente realmente recomenda são esses que apareceram por aqui. Cada um deles tem um tipo de uso, então, se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário, de dar uma olhada de novo. E para quem curte iPhone, Apple Watch. Para quem curte Android, tem os outros relógios. Acho que esse é o grande resumo de todos. Mas agora eu quero saber de vocês, qual é o relógio que vocês estão de olho? Comenta aqui, não esquece de se inscrever e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!